Mas acreditar que o Flamengo no seu melhor é um jogo que ele deve vencer sem dificuldade. Se o Flamengo não estiver no seu melhor, ele pode se complicar. Tem que jogar. É, mas se o Flamengo jogar o seu melhor, não é um jogo para sofrer. O Flamengo mobilizado tem chance de voltar campeão. O Flamengo, achando que por ser o Flamengo e o outro é um time da Arábia Saudita, se alguém tiver isso na cabeça, aí começou a perder. E eu não acho que o Vitor Pereira vai permitir nem os jogadores mais experientes. É, meus amigos, é amanhã. Flamengo e Al-Rilal, Al-Rilal e Flamengo, meu querido. Diretamente da cidade de Tanger, né? No Marrocos, rapaziada, vamos acompanhar esse debate aí. Dá aquela moral, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever, se inscreve no canal. Tem que se inscrever, meu velho, dá essa força, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Isso ajuda demais no crescimento do canal. A gente vai acompanhar um debate aqui absurdo com Léo Bertozzi, Paulo Calçade, Paulo Andrade, Vitor Birner, Gustavo Zupac, abordando todos os temas sobre o que o Flamengo precisa fazer para avançar a próxima fase do Mundial de Clube, sem salto alto, jogando bem, porque o Flamengo é melhor, o Flamengo é favorito, mas tem que provar isso. Não adianta chegar e falar, tem que provar dentro de campo, tem que ter atitude. Vamos acompanhar o debate aí que tá bem bacana. O campeonato mundial, Mundial de Clube, com o Flamengo em campo nesta terça-feira, será o primeiro tema, vai jogar contra o Al-Rilau. Corre risco? Qual o tamanho do perigo? E aí já projetando, né, quem enfrentar o Real Madrid na final? Evidentemente, se o Real Madrid se classificar na quarta-feira, é possível pensar na conquista do título? Claro que a gente vai trazer muito mais para o lado do Flamengo, em caso de vitória, do que para o lado do Al-Rilau. Fala, Vitor Pereira, fala, Davi Luiz, ao Rilau, o adversário do Flamengo nesta terça-feira no Mundial. Conheço bem o futebol árabe, o futebol da Arábia Saudita, o futebol, o nível do jogador. Eu acho que tem havido uma evolução. Eu futebol há dez anos, mais ou menos, né? Mais ou menos há dez anos, e nestes últimos dez anos, o Ilau tem-se mantido sempre num nível competitivo alto, com mais estrangeiros, com, no meu tempo, o número de estrangeiros era menor. Portanto, eu acho que o futebol saudita tem evoluído, e o sinal é que conseguiu bater a Argentina, o campeão do mundo, no jogo do Mundial. Portanto, isso quer dizer que, há dez anos atrás, provavelmente não seria praticamente impossível. Quer dizer que o futebol na Arábia Saudita tem, e de uma forma geral, tem evoluído. Acho que é um time muito qualificado, que vem mostrando, ao longo dos últimos anos, a força que tem, por isso que está sempre aqui disputando este torneio, com grandes jogadores, de inúmeros lugares do mundo afora. Então, para nós, vai ser um adversário muito, muito difícil, muito qualificado. Temos que ter consciência disso desde o primeiro minuto. Se quisermos, sim, classicarmos para a final. Zupá, muito favorito, pouco favorito, não é favorito, Flamengo contra o Al-Rilau, nesta terça-feira. Boa noite, companheiros. Boa noite, eu fã de esportes. É muito favorito o Flamengo. Quando a gente olha para o papel, para o papel, o Al-Rilau tem jogadores com recursos técnicos, a qualidade individual dos jogadores, que até nos permite olhar para o confronto um pouco mais parelho. Um time que tem Marega, Igalo, Michael, Cuejar, Aldassari, Vieto, poderia ter o Carrilho, que se machucou, poderia ter o Cano, que está suspenso, o Cano com K, que está suspenso, não o que faz o L. São bons jogadores. No papel, o Al-Rilau tem um bom time de futebol. Só que, assim, eu acho que vai muito do contexto, porque é um time que está muito acostumado a ser dominante no seu cenário, não só no seu país. É o maior campeão da Champions League da Ásia, com quatro conquistas. E nesse contexto de futebol, é um time que se impõe, mas acho que especialmente pelo jogo de sábado, que a gente está vendo aí, o jogo contra o Idade Casablanca, me chamou muito a atenção o giro mais baixo da equipe, a intensidade mais baixa. E isso contra o Flamengo, que já é um time tecnicamente bem superior ao Al-Rilau, é fatal. E aí eu acho que tem muito do contexto. E aí a gente ouve, conversa com jogadores, com técnicos que trabalham ou trabalharam no futebol árabe, e eles sempre citam que a intensidade de treinamento é muito mais baixa, a dos jogos é muito mais baixa. E eu esperava que o Al-Rilau tentasse compensar isso contra o Idade Casablanca de alguma forma. E eu não vi, eu me decepcionei com o nível de jogo do Al-Rilau contra o Idade Casablanca. Então, se não mudar radicalmente a sua postura competitiva, vai ser muito difícil competir com o Flamengo. Eu acho que a distância entre o Flamengo e o Al-Rilau hoje, tecnicamente e competitivamente, mesmo o Flamengo não sendo o exemplo de competitividade no futebol brasileiro, por uma questão de característica, para mim dita o favoritismo desse jogo. É uma vantagem que eu enxergo como grande que o Flamengo tem para o jogo de amanhã. Por aí, Léo. Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite, oficialmente, agora. Primeiro, fã de esportes. Quando você pisa no campo, você já está correndo risco, né? Qualquer que seja o jogo. A gente já viu grandes surpresas, especialmente quando a gente fala em Mundial de Clubes. Mas eu estou muito na linha do que pensa o Zupac. Sábado, eu liguei para ver o jogo, pensando assim, cara, o Idade pode ganhar na pressão, com a torcida, mas, na verdade, ele chegou muito perto de ganhar porque jogou melhor. Foi o time mais organizado em campo. O árbitro não deixou. Sem querer, não deixou. Eu daria o pênalti. Nossa, que absurdo. Eu acho que o pênalti foi bem marcado. Mas, de qualquer maneira, se fosse uma luta de boxe para ser avaliada nos pontos, o Aulau não ganharia, né? O Idade seria o time mais merecedor do resultado. E, definitivamente, não era o time com os melhores jogadores em campo. O Zupac citou os nomes e acho que, no papel, o Igalo é um jogador que, outro dia, o Manchester United buscou para uma emergência ali para jogar na Premier League, né? O Marega meteu gols importantes pelo Porto, Champions League, né? O Michael foi um dos jogadores mais importantes do Flamengo até ser vendido. Então, nós não estamos falando de jogadores quaisquer, né? O Coelhar também é outro que o Rubro Negro conhece muito bem. Então, são caras que... Todos eles já jogaram jogos importantes nos melhores palcos, nos maiores cenários e ter o Flamengo do outro lado não os assusta. Mas, coletivamente, é um time que me gera muitas dúvidas e vem de 120 minutos, né? Então, a gente vai entrar mais para frente no tema formato, que acho que é bem discutível também. Mas, vir de 120 minutos é um outro ponto que pesa contra. Então, acho que tudo isso me faz acreditar que, assim, o Flamengo no seu melhor é um jogo que ele deve vencer sem dificuldade. Se o Flamengo não estiver no seu melhor, ele pode se complicar. Tem que jogar. É, mas se o Flamengo jogar o seu melhor, não é um jogo para sofrer. E, suposto, Paulo Calçad, dá para a gente imaginar o Flamengo tomando a iniciativa, dominando o jogo, ficando mais com a bola, quem sabe até se adiantando um pouco mais, pressionando a saída de bola do Al-Rilau? O Paulo, companheiros, uma noite para você que nos assiste, eu não vejo outra forma de jogar para esta constituição do Flamengo, né? Seria mudar radicalmente. E se o Flamengo joga assim contra o Al-Rilau, você imagina se tiver o Real Madrid pela frente. Ele teria que subverter aquilo que a gente já conhece, né? E não é o que vai acontecer. Então, é o Flamengo buscando ter mais a bola, mas precisa estar bem ligado. Primeiro porque o Al-Rilau pode ter uma escalação um pouco diferente da... Tem algumas situações que ele vai ter que mudar mesmo, de expulsão, né? Mas ele pode ter um time um pouquinho diferente daquele que jogou, fez o primeiro confronto e não foi tão melhor assim do que o adversário. É um time também que certamente vai se preparar para competir sem a bola e atacar a defesa do Flamengo com os espaços. E isso é óbvio que ele vai fazer. Ele tem velocidade para fazer isso. Da mesma forma que o Flamengo disseca o Al-Rilau, sabe tudo, porque é assim que funciona o futebol. Você tem hoje ferramentas que ninguém é novidade para ninguém. Só é novidade para quem não quer acompanhar. E não é o que vai acontecer no time da Arábia Saudita nem no time brasileiro. Então um conhece exatamente o que o outro tem de pontos fortes e pontos fracos. E principalmente o Flamengo que é uma escalação que não vai variar. Tanto assim. Então é preciso tomar cuidado. É preciso competir muito quando não tiver a bola para adiantado recuperá-la. Se adiantado deixar o Al-Rilau esticar uma bola para fazer um pivô para a velocidade do Michael, por exemplo, acredito que vai jogar, as coisas vão se complicar. Então parte muito da mobilização do Flamengo. Flamengo mobilizado em duas partidas de 90 minutos cada um, talvez, ou mais. Flamengo mobilizado tem chance de voltar campeão. O Flamengo achando que por ser o Flamengo e o outro é um time da Arábia Saudita, se alguém tiver isso na cabeça e começou a perder. E eu não acho que o Vitor Pereira vai permitir nem os jogadores mais experientes. É uma chance que todos buscam. O brasileiro, quando acorda para o futebol, já está falando de Mundial. Se para o europeu não é tão importante, para o brasileiro é o que existe de mais importante. E talvez, pegando o recorte dos últimos anos, percentualmente, a possibilidade de acontecer nunca tenha sido tão grande. Exato. Pelo que o Flamengo é, pelos problemas que o Real Madrid tem, pela bola que o Real Madrid joga, na comparação com os últimos anos. Mas, Upaque, isso vale para todos, né? Vai, o Al-Rilau, mas falando principalmente de Flamengo e Real Madrid, ninguém chega no auge. Sim. O auge desses times já ocorreu numa outra época. O Real Madrid pode voltar, mas o momento da disputa, se ela ocorrer, não é o auge dos dois. É bom pontuar a desculpa. Seguramente. Desculpa. A Champions League Asiática teve uma série de adiamentas, né? O calendário ainda muito afetado pelas questões da Covid. Então, o Al-Rilau está indo pelo mesmo motivo que ele foi para o último, porque ele foi o último campeão, porque a Champions League Asiática que veio depois ainda não acabou. Então, ele é o campeão do passado, do ano passado ainda, do ano retrasado ainda. Por isso que ele está. Então, não é nem por um feito recente, né? Ele foi na inércia. A Confederação Asiática tinha que indicar o representante e indicou o campeão mais recente, porque ainda não acabou. Então, não é nem o caso de um time que vem de um título mais recente, como é o caso do Flamengo, né? É. E o Flamengo, no auge, que foi o Flamengo de 2019, pegou um time que estava muito no auge também, que era o Liverpool do Klopp. Sim, sim. Em 2019. Se fosse o Flamengo hoje, contra o Liverpool de hoje, jogando aquela bola, contra o Liverpool de hoje, ou mesmo contra esse Real Madrid, olha... Enfrentável. Opa! Mas é que pegou um time que estava jogando muito. É, em tese, a chance de título do Flamengo nesse ano é um pouco maior do que era em 2019, mesmo jogando menos, porque... E uma coisa, ganhar do Liverpool é muito grande, ganhar do Real Madrid é maior. Sim. Mesmo com os problemas que o Real Madrid tem, é isso. Quem vai lembrar isso? Eu vou começar a falar os problemas que... O Real Madrid é o clube mais importante da história do futebol, cara. E talvez seja o europeu que mais leva a sério essa competição também, né? A marca, a marca mais importante... Você ganhou de quem? O Mundial? A ganhou do Real Madrid. Ah, tá. Mas esquece o resto. Ah, mas não era o melhor o Real Madrid. Ah, estava sem não sei quem. Não tem conversa. A outra é... Essa é a discussão secundária. Ela existe, mas é secundária. Você ganhou o Mundial do Hawaii. Engolida pelo nome. Ah, então. Aí... Já machuca um pouquinho. Machuca. Já machuca um pouquinho. Agora... Não é machuca, machuca. Você tem que torcer para o outro lado e passar o Real Madrid. A minha dúvida é muito mais a respeito do que o Flamengo vai produzir. Eu concordo com os companheiros. Eu acho o Flamengo muito mais equipe. Mas a gente não tem uma referência ainda. Um pouco o jogo contra o Palmeiras. E eu imagino que o treinador Vitor Pereira deve ter alguma preocupação com essa marcação pelos lados. O que não significa que vai abrir mão da ideia de jogo. Porque é exatamente pelos lados que o Alilau pode machucar um pouco o Flamengo com seus jogadores de frente, puxando contra-ataques. Eu não acho que o Alilau vai brigar pela bola. Não gosto muito dos trabalhos do Ramon Dias, historicamente falando. Não acho lá um grande treinador, não tem nada de especial. Mas a grande referência do Flamengo tem que ser o Palmeiras. Eu digo, você não pode usar. Não tem outro jogo do ano para usar como referência também. Essa é que é a real. E para mim é muito difícil também avaliar porque eu não acredito... Os outros jogos, nem que os jogadores tivessem toda a vontade do mundo de ganhá-los, eles não tiram do jogador o que um jogador como jogador do Flamengo, que ganhou duas libertadoras, jogadores do Campeonato Brasileiro, acostumados com títulos, podem oferecer. Porque não tem competitividade. E não exige a defesa que é a dúvida que a gente tem hoje. E a hora que o Flamengo pegou o Palmeiras, que dentro desse match, desse encontro, era o pior adversário possível para apresentar essas fragilidades do Flamengo, porque se o Flamengo é menos competitivo sem bola no setor de meio campo, é onde o Palmeiras é mais competitivo. Então era o pior adversário possível, foi o único adversário compatível com o nível que a gente espera que o Flamengo encontre. E com todos os defeitos do Flamengo, também tem que contar no jogo de marcação, o Flamengo fez três gols do Palmeiras. Vamos esperar terminar a temporada, vamos ver quantos times vão fazer três jogos no Palmeiras com o time principal em jogos grandes. Não, o Flamengo não jogou mal contra o Palmeiras. Acho que o Flamengo expôs as suas fragilidades, mas fez um jogo aceitável, fez um bom jogo. Então eu imagino que os jogadores mais inteiros na partida, mentalmente, do jeito natural, não por omissão nos outros jogos, eles tendem a cumprir um pouco mais a parte coletiva, a fecharem melhor os espaços, porque o treinador é um cara que sabe orientá-los, deve ter mostrado vídeos, deve ter posicionado melhor os jogadores, não dá para imaginar um time ainda pronto, porque o trabalho é muito novo, mas dá para imaginar uma equipe mais consistente. Então, se o jogo não pesar, porque a semifinal pesa bastante para as equipes brasileiras, porque elas entram O Flamengo está perdendo, cada vez mais pesa. E como vocês destacaram, o adversário tem alguns jogadores de qualidade, então de repente você toma um gol, o jogo fica difícil, o jogo não anda de um jeito muito favorável e o time começa a perder um pouquinho a cabeça. Por outro lado, acho que esse time é um time experimentado, ele tende a sofrer menos do que outras equipes que nunca foram lá. Então, eu tenho uma perspectiva muito positiva na semifinal para o Flamengo amanhã. Acho que esse é o ponto importante, vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras também. É que a comparação da primeira para a segunda viagem do Palmeiras para o Mundial, ela tem muito contexto diferente. A primeira, o Palmeiras teve uma preparação ruim, o Abel tinha chegado há pouco tempo. Nem para chamar de preparação. O time nem jogava tão bem. Saiu da Libertadores para o avião. É, exato. Mas, de fato, a diferença até de assimilação do que era esse jogo do primeiro para o segundo jogo, da primeira semifinal para a segunda, do Tigres para o Awali, que vai pegar o Real Madrid, já foi diferente. E eu imagino que para o Flamengo também, embora não seja exatamente o mesmo time, mas a espinha do Assal é muito parecida do meio para frente. Então, eu acho que o fato de a gente ter hoje dois times brasileiros que a tendência é que frequentem muito o Mundial de Clubes, eu acho que essa história da pressão da semifinal tende a ser atenuada pela repetição do evento. Eu acho que isso torna o evento mais comum, menos o mito de... Porque para a maioria dos times, ir ao Mundial era um eclipse. É um eclipse. Pesa. É, e acontece muito raramente. Para alguns times é uma vez na vida e só para a Flamengo e para a Palmeiras está virando comum. E a tendência é que isso traga menos pressão na hora de rar. No primeiro jogo, no primeiro jogo você é o favorito. É, exato. Na semifinal. E no outro você... E uma obrigação muito grande, porque ainda perder a semifinal é uma vergonha. É uma vergonha. Isso eu tenho de pior, porque você vai perder para um time de um futebol em relação ao brasileiro, com todos os problemas que o futebol brasileiro tem, é um futebol pequeno. Não é porque a Arábia Saudita tem o Cristiano Ronaldo que eles estão na frente do Brasil agora e ganharam da Argentina. Não. A gente tem uma estrutura, um sistema de futebol muito mais fortalecido do que eles. Mas é um confronto. Você pode contratar estrangeiros, pode ter um bom treinador, não é o caso hoje. Tem jogadores que... Tem 12 jogadores no elenco e jogaram a Copa do Mundo. Quer dizer, não é um bando de caras que se reuniram. É o Oclo City que os caras têm outros trabalhos. É isso que eu ia perguntar. Não está mais próximo o nível do sul-americano, não tem estado mais próximo na comparação com times da CONCACAF e com times árabes. Eu acho que existem dois tipos de análise. Se a gente pegar uma análise macro, uma análise dos últimos anos, de um recorte mais amplo, eu diria que os times sul-americanos estão mais próximos dos times dos outros continentes do que estão os times europeus. Isso num recorte mais amplo. Mas a gente está falando de um time que é tecnicamente muito melhor. Então, falando desse Flamengo, eu vejo o Flamengo mais próximo do Real Madrid, o que não quer dizer que seja próximo, do que próximo dos demais times do Mundial. Eu acho que, como um todo, nós fazemos parte da turma dos asiáticos, com o CACAF e blá blá blá. O Flamengo, eu acho que é uma conversa um pouco diferente. É só trazer para uma outra realidade. Se fosse o torcedor que não fique chateado comigo, mas é preciso comparar. Se fosse o Atlético Mineiro, mesmo dando certo com o Codê agora, estaria mais próximo? Estaria. Se fosse o Internacional, que foi o segundo colocado no Brasileiro? Estaria. O Atlético Paranaense, que foi vice-campeão da Libertadores? Estaria. Se fosse o Palmeiras mesmo. E aí que tem uma contradição bem bacana, um negócio que o torcedor rubro-negro tem que olhar. Se fosse o Palmeiras, estaria mais próximo. Pô, mas é o time que ganhou do Flamengo. Por quê? Porque faz o que o Flamengo não gosta de fazer. Então, ganhar não é só uma lista de nomes de um lado, uma lista de nomes do outro. E a gente faz como a gente costuma fazer aqui, faz o cara a cara. Só o cara a cara não tem tática, o cara a cara... Não precisa nem jogar. Não tem nada. Não precisa jogar. Então, nós temos tecnicamente no Brasil um time que está muito acima dos demais. Esse time é o Flamengo. Isso é nítido. Porém, não significa que ele vai ganhar de todos o tempo todo. Por quê? Porque o futebol não se joga só com a qualidade técnica. É ideal que você tenha superioridade nisso em relação aos seus adversários. O Real Madrid é melhor que o Real Madrid mesmo com o reserva. Exatamente. Perdeu o jogo no final da semana. Perdeu o jogo. E o próprio Flamengo é melhor do que o Real Madrid mas para o Real Madrid é mais fácil jogar contra o Real Madrid do que o Flamengo. Porque é um time que está acostumado a pelo menos duas vezes por ano a sua vida inteira em contra o Real Madrid. É contexto. Detalhe, né? Porque fez uma marcação porque é uma das melhores defesas do futebol espanhol e é um dos piores ataques. E está no meio da tabela. É um time que não... Sabe aquele jogo chato? Porque você pegou na bola e chegou em você. Você tocou a bola e chegou em você. E chegando de um jeito que a gente vai discutir daqui a pouco no programa ainda. Isso dificulta o jogo do time técnico. Então, se o Flamengo está preparado para dificultar o jogo do Al-Ilau e do Real Madrid, tomara que esteja. Aí vem o benefício da derrota. Às vezes a derrota ela beneficia uma equipe. Se o Flamengo tivesse jogado da mesma forma que jogou contra o Palmeiras e vencido, poderia ter vencido o jogo? Claro. Poderia. Seria muito difícil o Vitor Pereira ir para a coletiva. Eu acho que ele teria feito isso. Ele iria para a coletiva e criticaria um time campeão. Olha, ganhamos, mas deixamos muito espaço. Ele iria ressaltar os erros. Você acha que ele faria isso? Porém, eu acho que ele faria, mas não convenceria os seus jogadores. A derrota, você tem a fotografia disso para mostrar para os caras. Está aqui, que é lá o placar. Você mostra o placar e quando você critica você fala, lá no placar está o resultado disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, é um Flamengo que vai alerta e sabendo que se não der mais sua técnica não vai resolver. Galera, é sempre muito bom, eu sempre ressalto aqui assistir a esses caras falando porque os caras, meu garoto, é muito diferenciado. O nível dos caras é diferenciado. O Calçade, Bertozzi, Paulo Andrade, Narrando, Vitor Bini, o próprio Zupac também e, bicho, o Calçade tocou num ponto que é o Flamengo amanhã tem que estar mobilizado para uma semifinal, a primeira final entre no Mundial de Clubs. Esse é o objetivo do Flamengo. Depois, pensa no Real Madrid. Primeiro é o Al-Rilau. Ah, time árabe, não está acostumado. Foco! Não tem essa aqui. Ah, time árabe, os caras não sabem jogar. Sabem! tem o Cuejá, tem o Michael. Flamengo é favorito? É favorito. Tem até jogadores árabes bons lá. É favorito? É. Mas tem que jogar com gana, tem que jogar com vontade, tem que jogar para passar o carro. Tem que ir para dentro deles. Esse é o objetivo do Flamengo. Para dentro, marcação, pressão, intensidade. Intensidade, vontade de vencer. É vontade de ganhar. Assim que tem que jogar. Senão vai dar ruim. Não vai dar ruim. Flamengo vai ganhar. Tamo junto, meu querido. Dá aquela moral, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, amassa o like. Valeu, saudações brunegras. Tchau.